Olá, meus divos e minhas divas, meus colegas de trabalho, sejam muito bem-vindos ao nosso mundo perfumado. Gente, hoje nós vamos falar de produtinho de cabelo lançamento nas farmácias aqui do Brasil. Sim, meus amores, já lançou, acho que já faz um tempinho, em São Paulo, acho que uns quatro meses, mas aqui no Nordeste, essa linha da Lee Stafford, ou Lee Stafford, do jeito que você queira falar. Cactus Crush chegou, gente, agora aqui no Nordeste, nas farmácias do Nordeste. E que máscara com cheirinho de cacto maravilhoso, gente. É um pouquinho doce, bem leve e doce, mas tem cheirinho de cacto. Olha, ela é super consistente. Balança, balança e a bicha não cai. Balança, balança e a bicha não cai. Tá vendo, gente? Super consistente. Ela parece uma pomada de tão consistente que ela é. Eu vou fazer o teste dela, minha gente, pra vocês verem como é a performance desse produto aqui. Ela promete dar uma hidratação potente aos cabelos secos, secos desertos salários. Gente, meu cabelo tá quatro meses sem fazer a progressiva. Então, ó, ele tá já lavado, seco ao natural, sem nenhum produto. Por isso que tá esse volume todo. Eu lavei o meu cabelo com esse shampoo aqui, anti-resíduos, da... que faz parte da progressiva America Desire Fusion Brush, tá? Mas esse aqui é o shampoo de limpeza profunda, porém, ele não resseca, não deixa aquele... no fio, não. Ele limpa profundamente, mas não deixa o fio seco, não. Vocês podem ver, ó, tá um cabelo bonito, se não fosse esse volume todo, né? Porque esse volume todo é porque tá sempre progressiva. Então, vamos lá aplicar o produto aqui. É o vídeo que eu espero vocês, meus amores. Primeiramente, como meu cabelo está seco, eu vou só aplicar esse produto em uma mecha, tá? Pra vocês verem. Aí, em outro vídeo, eu mostro o resultado, como ficou no meu cabelo, tá bom? Eu não sei fazer igual essas youtubers de cabelo, não. Água H2O, tá? Tira na propaganda aqui da água. Lacrada, eu vou deslacar, se desculpar no creque, né? Pronto. Meu povo não é falo demais, né? Água H2O, água, água, água. Vou até beber, né? Ai, que delícia. Gente, eu não parei hoje. Resolvi tanta coisa, tanta coisa. Vou pegar aqui um pouquinho de água, ó. O fogo fala demais. Eu vou pegar aqui essa mecha, só pra vocês verem. Eu não vou aplicar no cabelo todo, não, tá? Meus amores. Não vou aplicar no cabelo todo, porque eu não tenho nem prática e nem habilidade de fazer isso. Vamos primeiro molhar. Tchanam. Deixa eu molhar mais um pouquinho essa mecha. A Conceição tá molhando tudo. Tá molhando toda a bancada dela, tomando banho de água. É uma maravilha, né, Conceição? Eita! Primeiramente, tem um potinho aqui de vidro, uma espátula de plástico. Eu vou pegar a porção que eu vou usar, pra não contaminar meu produto. Fechou meu produto, tá bom? E vou usar aqui, ó. Pego ela. Eu sempre faço isso. Esquenta o produto. Ai, que cheiro gostoso de cacto, gente. Cheiro um docezinho de cacto. Iluvo o fio. Aí eu iluvo fio 20 vezes, tá? Vamos lá contar, um docezinho. Pronto. 20 vezes. Então, vou fazer esse processo em todo o cabelo, tá bom, meus amores? Vou fazer esse processo em todo o cabelo. Quando for amanhã ou mais tarde, que eu retirar esse produto e deixar secar o natural, eu vou trazer pra vocês o resultado, tá bom? Porque eu não gosto de usar fonte de calor. Gostaram? Gostaram do vídeo? Amados e amadas, dá aquele joinha pra me incentivar a trazer mais e mais novidades aqui pra este canal, tá bom? Se inscreva no canal se você é novo por aqui e ative o sininho de notificações pra ver, ó, o resultado dessa hidratação da Lee Stafford Cactus Crush, tá bom, meus amores? Que promete tirar o cabelo da secura do deserto do Saara. Hum, vamos ver, né? Vamos ver. Um super beijo no coração e muito obrigado por estar aqui comigo. Tchau, tchau.